A CIDADE NO BRASIL Eu uma vez estava num espetáculo e era num teatro. Curiosamente, era num teatro. Pá, todas as condições reunidas, pá, aquilo correu bem, todas as condições reunidas. E estava um anão na fila da frente. Ok, tudo bem, não tenho nada a contar anões. Tudo bem, aqui onde está este senhor, aqui, aqui um anão. O pá, e eu olho assim para o anão, olha, está um anão, ele com as perninhas. Não, não. Todo contente. Olha lá, o anão, o anão, estás fixe. Esta não é fixe, esta não é fixe. Eu vou pensar, o anão é fixe, mas não era. Eu começo a falar e o cabrão não se calava. Eu estava a dizer piadas e o gajo estava sempre a comentar a palavra. E eu naquela filha da... Mas não, não, ele é anão. Eu não vou, depois dizem que eu estou a discriminar o anão. E o p**** do anão. Pá, acho que um ponto tive que lhe dizer qualquer coisa, não aguentei. Olhei para ele assim, olha, desculpe, o senhor que está aí à frente. E ele olha assim para mim e eu, o senhor devia ir a um psicólogo. E ele, olha, é, porquê? E eu, anda tão aí embaixo. Qual foi o problema? O anão ficou f***. Ficou f***, levantou-se. Porque no caso dele não fazia grande diferença, poderia ter acontecido. E o gajo subiu para o palco. O gajo subiu para o palco, pôs-se aqui à minha frente e disse Eu quero ver o senhor a dizer-me isso cara a cara. Ele estava aqui, cara. Como é que eu ia dizer cara a cara? Eu disse, olha, vai-te sentar. E isto não era o microfone. Estava tudo aquilo assim. E aí E aí